Mais um lado embaixo andou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebecinha que até hoje tu Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desculado, bota a mão pra cima, cara Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pode falar Mas fala bebecinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala o meu senhor que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lado embaixador Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado gente Aê! Corpo Alegre! Corpo Alegre! Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante É vida comigo, mano Se pra você eu sou insignificante É vida comigo, mano Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina comigo antes Eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! O Embaixador! Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E lembrei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E lembrei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu E lembrei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Ela quer uma saudade Então toma safada de dia de noite No quarto da sala Como o finão gama Nessa safada Ela vem pra uma casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga desse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Ela quer uma sentada Então toma safada De dia ou de noite Do quarto na sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Tamação 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 Gostões Tamação 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 Tamação